D�� здоровья e lances de cazas Bem feliz de agradecer Muito feliz e muito feliz Agora eu acho que o pessoal está aqui Com a gente foi um amigo E a gente vai se aprimorar E o pai que é como Eggman A gente vai falar Que o pai é muito importante A gente vai estar aqui E o pai gosta de pessoas E a gente vai ficar tangente Segura o primeiro dia em que tenho que iráチャンネル te apagando na sua decisão. Até mais você não vai. Isso fica muito forte, muito bem e bem. Isso é muito importante para observar o nosso interesse em que você está mostrando nesse conhecimento. E quando você está achando a nossa vida. Para que uma frente, você não vai fazer um grande em queira a gente se faz o seu amor de Deus. Antes de você irá, você irá ver o nosso cagador. Então, não vai. Então, isso vai começar mais um bom. O que é o que é o que é o que é? Adriana Zanotto O que é isso? Sabe o que ele caiu? Diz que é a testemunha dele de banheiros para que ele não pareça. Para que ele não pareça para que ele não pareça. E o rei escurrando o rei e agora ele não deve entender o que ele não quer tratar dele de banheiros para que ele não pareça. O rei o rei Doi um e-mómodo sentido portanto 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. A gente vai ter cuidado. Manal, você vai ter cuidado.